Se hoje pela manhã nós estávamos indignados com a possibilidade do Flamengo colocar jogadores reservas ou sub-20 amanhã contra o Bolívar, agora piorou. São nove ausências. Pode isso? Fala, galera rubro negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, nossos amigos, é rapidinho, papum e deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Só para vocês entenderem que a gente está tomando conta da situação, mas a gente só vai colocar um posicionamento depois que os assuntos realmente ficarem claros, o Textor enviou para a Justiça um documento com 180 páginas mencionando as palcatruas do futebol brasileiro. Por enquanto, como é tudo hipotético, a gente não toma pé da situação e espera o desenrolar. Uma coisa é clara. Klaus, que vai apitar Flamengo e Botafogo no domingo, é um nome que está arrolado ao processo. Portanto, mais uma vez, de olho nesse jogo, amigos. E seguindo com as notícias, Pedrinho, atualmente presidente do Vasco, deu uma entrevista. E ele comentou sobre a trajetória do gigante da colina nos últimos anos e lamenta muito um episódio em específico que aconteceu na história recente do Vasco, há 23 anos atrás. Aquele gol de Petkovic no final do Campeonato Carioca. Quer saber por quê? Segundo ele, a partir daquele título que o Flamengo conquistou, tudo na história do Vasco mudou para pior. Culpa do Pet, então. Culpa do Pet. Segundo ele, faltou mais posse de bola. Se nós tivéssemos jogado melhor, se aquela bola não tivesse entrado, quem sabe hoje realmente o Vasco não seria um gigante da colina. Hoje é o tal do gigante que só está na colina. E deu. Pedrinho, fala sério, né? Muda a página, filho. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo viaja agora à tarde para a Bolívia, onde amanhã vai enfrentar o Bolívar pela Libertadores. O elenco do Flamengo realizou, hoje pela manhã, o último treino antes dessa partida. Depois da atividade, os jogadores almoçaram e se preparam para embarcarem agora às 17 horas. A chegada lá está prevista para o início da noite. E a volta para o Rio de Janeiro está marcada para depois do duelo, ok? Só para passar para vocês a programação do Flamengo nesse jogo lá na Bolívia. Ah, está difícil, viu, amigos? Protecionismo. Consta na súmula do árbitro que apitou Palmeiras e Flamengo no domingo? Aliás, não consta. Desculpe. O ato de gusparada da torcida do Palmeiras em cima de Tite. Ele simplesmente não relatou. Foi descuido? Ou simplesmente ele abafou o caso? Vai vendo a que nível está chegando as situações vividas dentro do futebol brasileiro. Aí não é nem Flamengo, é todos. Não deve ter visto como outras situações que os árbitros não veem, né? Talvez se fosse uma falta em cima do Hendrick. Pode ter certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, bora lá falar de problemas. O Flamengo comunicou através das redes sociais a ausência de sete titulares na viagem para a Bolívia. Isso mesmo, sete. E não é primeiro de abril, viu, amigos? Alan e Léo Pereira ficam fora. São os únicos, aliás, que ficam fora por causa de problemas médicos. O Alan apresenta traços falsêmicos. E isso prejudica o desempenho do jogador na altitude. E Léo Pereira apresentou um quadro viral. Agora, bora lá, a lista. Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro ficam fora da relação por decisão da comissão técnica em prol do planejamento para a temporada. Sem contar que a gente já não tem o Gabigol por conta da suspensão. E sem contar que a gente não tem também o Cebolinha por lesão. Ou seja, só Deus para nos ajudar, viu, amigos? Na outra parte do Ninho do Urubu, Mário Jorge comanda o Sub-20. Aí lá, foram convocados para participar do time principal nesse jogo do Bolívar, o Iago, o Verton, o Diegão e o goleiro Caio Baroni. Que se dane o Sub-20. Porque na quarta-feira, o Flamengo Sub-20 vai a São Paulo, aliás, vai a Santos, jogar na Vila Belmiro contra o Santos, a quarta rodada do campeonato brasileiro da categoria. Ou seja, se o time de cima está prejudicado com essas ausências, o time Sub-20 também ficará prejudicado sem os jogadores que foram relacionados para ir até a Bolívia com o time principal. Assim estamos. Bom, amigo, seguindo, eu havia preparado uma notícia para agora à tarde que de verdade dá até vergonha de falar. Era relacionada ao jejum do Flamengo de nunca ter vencido o Bolívar fora de casa. Dos quatro jogos entre as duas equipes, o Flamengo venceu o Bolívar apenas uma vez dentro do Maracanã em 1983 por 5 a 2. Depois disso, houve um empate entre as duas equipes e duas vitórias dos bolivianos. A notícia era tão legal, tão positiva, falava do Flamengo, ah, ir buscar a quebra desse jejum de nunca ter vencido o Bolívar fora de casa. essas coisas que a gente tenta trazer para o canal para dar um ânimo nos nossos seguidores. Mas depois de todas essas notícias falando de desfalques para essa partida, é a gente melhor mudar o tom e seguir com as notícias. Com certeza, a gente sempre vai confiar em quem está vestindo a camisa do nosso time. Fato. Mas a impressão que passa é que Tite não está dando a atenção necessária para as competições que o Mengão está disputando e muito menos para os títulos que a gente quer conquistar, não é verdade? E galera, enquanto vivemos essa série de incertezas dos últimos jogos, é cogitado internamente dentro do Flamengo a possibilidade de contratação do meio campo checa, apesar de ter passado da casa dos 30 anos de idade, é um nome bem visto, para de repente ser aí um reserva para uma eventual ausência de Eric Pulgar. Essa é uma situação. De verdade? Sim, o Flamengo até precisa de peça de reposição. Mas existe um outro nome que está disponível no mercado, está no Sevilha, jogou na Inglaterra, não vem desenvolvendo um bom futebol, mas tem potencial lateral direito. Gonçalo Montiel. Continuo batendo na tecla. É um jogador que o custo-benefício dele é interessante e nós precisamos. Prova disso é que amanhã nós não teremos varela. Quem será o titular? A Ju vai passar a escalação. Segundo o Vene Casagrande, com todos esses desfalques e os meninos do Sub-20 indo socorrer o Flamengo nesse jogo da Libertadores, uma provável escalação poderá ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Matias Vinha, Igor Jesus, Gerson, Nico Delacruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Respeitando os atletas que vão para a partida, mas a escalação não condiz para quem quer brigar por título. De verdade, amigos. Bom, amigos, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem Juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.